Dia 8 de julho o projeto Amigas do Bem traz pra você Arraia do Bem. Dessa vez em prol do Abrigo de Idosos da Casa São José. Um evento beneficente com comidas típicas, diversão pra criançada e muita música animada. Olá gente, me chamo Ivoneide Andrade, faço parte do projeto Amigas do Bem. Venho aqui convidar todos a participarem do nosso Arraia do Bem, que será realizado no dia 8 de julho, a partir das 19h, no Diploma Bar. E terá como objetivo ajudar o Abrigo de Idosos Casa São José, daqui de Teresina. A gente vai ter apresentações de quadrilhas com as bandas, os gangas do forró e cena e convidados. Tá aqui o convite pra todos vocês participarem e ajudar a gente a ajudar a Casa São José.